E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro mata-mata de GTA V Online com mods E galera, olha essa sala, quanta gente da Patifaria, Xbox One, um salve, Blaze Game, Dracons, Thiaguinho, Vini Bernardino, Murilo, BBMP, Rimoka e Solon Oliveira Todo mundo, todo mundo, só todo mundo da Patifaria de Xbox One Ah, meu Deus, se eu não falo que é a melhor e maior gangue do Brasil, as pessoas não botam fé Sejam muito bem-vindos ao primeiro mata-mata, eu vou jogar ele em primeira pessoa O pessoal tem a opção de trocar de câmera, não teve nenhuma maneira de limitar o acesso à troca de câmera das pessoas Todo mundo matando todo mundo, opa, já peguei o primeiro ali, beleza Caralho, eita porra, deu uma cambalhota sem querer, tem um cara aqui, peraí Peraí, peraí, ele vai aparecer ali, ó, que eu tô ligado, peraí Olha ali, ó, ó o logo nas costas dele Beleza, já matamos dois, já na primeira pessoa, hein, pessoal Vamos dar um rolê aqui pelo mapa Ih, caralho, peraí Peguei, peguei, headshot Nossa senhora, eita porra, tomei Molecada, o bagulho tá sério, velho Tá sério, tá lotado de gente, que foda Vamos já pegar aqui a pistolinha, deixa eu ir de pistola um pouquinho Quero tentar subir aqui em cima Apesar que todo mundo já começou de AK, né, o que é um pouquinho apelação E tem uma sniper aqui em cima, hein, velho Vamos ver o que a gente vai conseguir por aqui, peraí Deixa eu colar aqui na bagaça, agachei, tem um cara aqui, ó Tem alguém aqui, ó, nessa bodega Ali, ó, já vi ali, ó Levanta, 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 vamos lá, vamos lá Peguei, peguei Ai, caralho, também, fui na pistola em cima de um cara de AK, me fudi, né Porra, fui brincar, devia ter ido sério Caralho, galera, que adrenalina, que sensacional Olha ali, ó, peguei Ai, matei, boa Tranquilo, vamos aqui por baixo E agora, tem um brother lá em cima do estacionamento Velho, que jogo sensacional que tá isso aqui Meu Deus do céu Boa, garoto, matei mais um Beleza, vamos tentar pegar o cara que tá por aqui, ó Olha, tem um ali em cima Ai, me fudi, tomei tiro da onde? O Rei Moka me pegou Estamos na frente, pessoal A meta de mortes aqui é 15 ou 10 minutos, certo? Provavelmente vai estourar as mortes, né Beleza Puta, não matei, caralho Acho que agachado, a minha estabilidade de mira é melhor, né, pessoal Dá aquela olhada pra cá Ali, ó Peguei Peguei, peguei Ah, mas eu atirei antes, cacete Deu delay Morri de delay, caralho Mas tudo bem, pessoal Vamos lá, mano, que da hora, velho Tá muito lindo Já ganhamos um nível no comando, beleza Deixa eu passar por aqui com cautela Beleza, ali, ó Opa Opa, 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 opa Peguei Porra Morri de novo de delay, caralho Que merda, mas tudo bem Mandar um headshot no cara ali Tá vendo estrelinha até agora Dá a volta por fora Eu peguei uma arma diferente, ó Impressão minha Não Só esse, só esse Só AK mesmo, né Peraí Vamos lá, com cuidado, ó Vai aparecer um cara ali E vai aparecer E tem cara ali, ó Peraí Já vamos começar a testar Eita, porra, ali, ó Caraca Cambalhota Eita, porra Cambalhota Ai, ferrou Puta, o cara me pegou pelas costas, velho Eu não vi Que merda Respawna, patifinho Pessoal Que lindo Lembrando Se vocês quiserem mais Matamatas ou coisa no estilo Não esqueçam de avaliar o vídeo Deixando seu joinha O seu favorito Tinha um cara ali, ó Mas ele se escapou Caralho, dei tiro Eu tô no radar da galera, né Vamos lá Por aqui, ó Olha, tem cara ali, ó Mas não vou conseguir pegar ele não Muito rápido Tá, deixa eu vir aqui por fora Eu tenho que tomar cuidado Porque tem galera aqui em cima, ó Eu já tô perdendo meu lugar ali Como primeiro, né Os caras vão passar Todo mundo com um A menos que eu Me ferrei Puta que pariu Matei? Matei, beleza Beleza O importante é contar Kill pra mim também, né Deixa eu tentar aqui Passar por fora Eu já tô vendo um cara Num radar por aqui Ali, ó Puta merda Fugiu Caraca Caraca, velho Tá muito difícil Ainda me acostumar Com os comandos, mano Boa Deitei Ah, cacete Mas eu mato e morro, velho Caralho Tudo bem, abri dois pontos Vamos lá, pessoal Vamos ver se eu consigo já ganhar Na primeira partida Aqui nessa bodega, jovens Cadê? Ninguém pra lá Tranquilo Tá, o Double Control aqui, né O Double Analógico O Controle Analógico Duplo Tá bem complicado mesmo De se fazer Não tá muito funcional Pro modo Primeira Pessoa ainda, né Tá bem adaptadozão Assim, mas Mas até que tá fluindo, né Beleza Eu peguei o cara ali, ó Peguei, peguei, peguei Ah, não peguei Boa, garoto Ai, caralho Mano, galera O jogo tá muito bonito As cores estão muito bonitas Os efeitos especiais O áudio tá muito bom Beleza Deitei um Não deitei um Mas deitei outro Eita porra Dei minha primeira cambalhota aqui Ai, mas me fudir mesmo assim Caralho Falta um kill Vamos correr Vamos correr Pra já ganhar Essa nossa primeira partida Pessoal Com a galera da Patifaria Eu já queria desde já Agradecer o pessoal que está aí De madrugada Jogando E participando aí Já aceitaram o meu convite Prontamente Formamos um grupo Muito rápido Eu já não vou nem mexer Jogar com gringos já Só com a galera da Patifaria já Ai, ai Ó, o cara não quis matar Acho que é porque sou eu, velho Ou não Ele não me viu, velho, não Eu acho que acabou, hein E é isso aí, pessoal Vencemos o nosso Primeiro Mata-mata Que lindo que foi Esse mata-mata Em primeira pessoa Que linda que foi Essa partida Que linda que foi A Patifaria Já entubamos 10 mil doleta ali no cu Vamos para o nível 3 2 mil de RP É isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo E querem mais Não esqueçam de avaliar Olha a comemoração É, garoto Muito top, pessoal Pois é Muito obrigado Por ter assistido mais esse vídeo Espero vocês numa próxima Um abraço do Patif E até lá E valeu Tchau 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 Tchau